obrigado quero dizer muito obrigado a você que está me vendo esse momento não é estou aqui hoje estou aqui né amanhã não sei onde estarei porque minha vida é um é um é várias missão não é é uma sobre a outra imagine vocês né que eu já não passei não é por tudo já plantei já colhi já criei animais não é já marretei já vendi não é já já fabriquei não é como vocês viram aí marcos mestre não é bolinho não já fabriquei doce vocês viram aí eu fabricando bala de coco não é virou aí eu também atuando atuando também no vendendo espetinho não é vendendo churrasco grego vocês viram aí atuando também tanto na confecção não é os espíritos como vendendo também tratando com o cliente então eu sou meio eclético né eu pra mim todo serviço é digno certo por isso que eu digo e o josé maria josé maria lima disse não é um dos comentários que ele que ele fez vários para mim não é vários faz o josé maria de lima aí está crescendo maravilhosamente é tudo que marca os mestres deseja a ele com todo carinho um bom natal para você aí um bom novo e quem é que o ladrão venha venha que o ladrão roubar nosso canal que aqui tem café no bule beleza temos muitos amigos no youtube aí que vai detonar quero dizer muito obrigado ao pulo do gato jr e ao ilha construção do natal um bom novo não é mácio da impala 67 de paula é essa mula a missa amor né é as mulheres todas todas as mulheres cheio de mulheres em nosso canal não é quero ver se eu lembro na alembro fazer uma lista e amanhã hoje hoje a noite é se assim deus permitir que lembre também tem forças não é que eu cheguei em casa já muito cansado não é tô aqui desde cedo batalhando e 62 né 62 na brincadeira não chegou aqui nove horas ficou até até sete e meia agora é sete horas sete e vinte sete e quinze da noite não é 19 horas e 15 minutos não é quero agradecer e obrigado a você aí que tem apoiado né tudo aquilo que eu faço não vai lá e pá perto sim pá perto gostei não é falar por se inscreve no nosso canal vai lá conversa com a vizinha com o bando seu facebook lá passa aquela bonita mensagem de marcos mestres vem aí pessoas a se inscrever conhecer nosso trabalho não é então gente quero dizer 2018 foi muito implacável para mim sabe muito implacável muito desafio mesmo sabe muito desafio quero dizer muito obrigado a vocês que tudo aquilo que eu fiz lá no pulo do marcão não é eu eu parei a obra é só realista em dizer não é 20 anos de obra então 20 anos de obra a gente não é dois anos não é três anos ou 20 anos de obra certo mostrei pra vocês agora pouco como em outros vídeos aí o meu diploma né que eu tenho aí de 2008 tenho 10 anos de diploma de mestre de obra tem 10 anos 10 anos 10 anos de diploma só de mestre de obra certo eu tenho 20 anos de obras aí que comecei sofrendo pegando na colher não sabendo nada não é batalhei ganhei meu espaço mostrei ao povo brasileiro como que é fácil a gente começar não que não 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 excluir meus vídeos não é questão de deixar os vídeos mais bagunçados vídeos mais difícil que eu comecei a gravar no começo tem lá é sem negativo sem não gostei não é e tem lá 30 gostei vamos dizer assim não é só uma base então esses vídeos aí que eu andei errando demais não é entre aspas entre aspas porque na verdade esses erro aí vai conduzir a todas as pessoas que assistirem a não errar não é como eu errei então estou mostrando meus erros coisa que ninguém faz não é que na verdade todo mundo mostra tudo bonitinho né tudo perfumadinho tudo papapá e popupu mas por trás das câmaras né eles não mostram ninguém vai mostrar é os erros da obra né os erros cometidos na vida real não é os erros que a gente vai cometer para mostrar não é esse errado aquele ano não é nada disso só não é ao vivo não é o que eu pretendo ainda fazer um dia o meu trabalho aqui na nossa ciência técnica ao vivo vou fazer para 2019 se assim eu tiver força que deus me dê a amplitude de energia eu estarei aí mostrando eu e meu filho mestre neumar não é estaremos aqui em conjunto com a oficina dele aqui a ciência técnica do meu filho mestre neumar certo mas aqui eu que comando eu trabalho eu faço quase tudo aqui em 95% sou eu quem faço ele tem me ajudado a ir montar com algumas máquinas com os eletrodomésticos do mais mas ele também trabalha com o mercado livre com o facebook não é então onde que ele vende ferramentas importadas nacionais beleza vou aqui mostrar o sap dele aqui rapidinho pra vocês se você quiser comprar alguma ferramenta barata aí pressão legal tá vendo aqui ó 90 90 porque sou eu que queria empregar cobrar né mas esse aqui é 94 55 9 4 5 5 1 3 4 3 8 945 513 438 esse é o número do mestre neumar certo bom então gente quero desejar para vocês aí eu sei que vocês vão se aborrecer com tanta mensagem não é com um tanto é aquela frescurinha embora tá o bando no próximo ano novo não é todo mundo faz isso aí é normal né no Brasil é normal felicitar é boas festas para todos certo mas eu sou de coração e digo a verdade certo quero dizer para vocês eu digo é as boas festas novo não e todos os meus vídeos daqui daqui até o terminal o ano porque porque eu não sei se você vai ver viu aquele vídeo anterior lá né ouviu outro vídeo que eu vou passar lá na frente certo vai ver não é no caso pois bem então informa que eu agradecendo todos os vídeos aqueles que vão ver me ver não é vão ter essa felicidade de me encontrar dizendo um abraço de marcos mestre para você que está me vendo nesse momento eu preciso de você sem você eu não sou ninguém beleza é quero dizer é todos os meus amigos da youtube com o seu civil principalmente é que levantou o canal marcos mestre né com o seu civil os meus amigos todos a construção civil da youtuber não é é muita gente a gente vai falar os nomes até até deixa desejar né muito deles mas eu vou fazer uma listinha de pelo menos uns 50 vai 50 amigos aí no mínimo né tem que fazer pelo menos uns 50 para não não é e que sirva para todos aqueles amigos que eu não vou dizer aí amanhã eu vou ver se eu consigo aqui até antes de acabar o natal e fazer uma relação zinha aí todos os dias e tá citando o nome dos meus amigos que me ajudaram a chegar a 18k beleza eu prometi é na live de 10 mil inscritos né que foi esse ano eu tô sem recordar aqui mas deve ter sido aí no começo desse ano 2017 ou no meio não sei é bom eu tenho esse vídeo aí de 77 horas não é eu coloquei aí postei aí no tudo macão como macão uma live de 7 horas mas os 10 mil inscritos eu fiz uma live 24 horas no ar 24 horas no ar é exatamente aí eu tu me deu sete horas então eu fechei com sete horas fechei sete horas e fiz as 24 horas de live fiquei aceso no aceso com minha panelinha de a marmita não é é de diante das câmaras aí não é é e pouco parei pouco descansei nem dormir foi 24 horas no ar beleza espero que você me ajudei com mais dois mil inscritos dois mil só falta dois mil gente marcos mestres está aí é graças ao bom deus todo mundo está reconhecendo aí que eu fiz muito não é estou aí é no pulo macão gente tem 13 canais é 13 canais tem um canal marcos mestre 13 concertos que é esse último esse último canal que eu fui no marco um que é o pulo do macão não é o marcos mestre um tenho lá mais de 10 milhões de visualizações somos visto no pulo do marco e os outros canais também lógico principalmente no pulo do marco são visto por mais de 220 país não é bolinho não 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 é né 71 não é verdade e eu vou eu vou mostrar na live na live dos 20k o sucesso que tivemos e depois do 10 mil casas é que fizemos 10 mil casos de uma live especial para você e vou fazer convite com convite cá certo convite cá com 20 mil inscritos farei uma live e aí é um processo de seguimento para chegar ou aos 100 mil inscritos na que é o canal maior que o canal grande que vai ganhar a placa de prata né vou buscar ela não sei se vai dar tempo se eu não morro primeiro né gente pode ajudar eu aí certo e vou falar não se esqueça não se esqueça a lembre disso coloque no comentário aí o seu autógrafo a toga aí o comentário e deixe aí seu o seu canal o seu vídeo o seu canal dos seus vídeos não é para que a pessoa possa amanhã depois me encontrar e te encontrar também no comentário e lá conhecer o teu vídeo certo não sou famoso agora não que nem os maiores né não sou ainda mas serei um dia nem que for na minha na minha falta né na minha falta pode ser que eu fique bem famoso então aí se você estiver no meu comentário com certeza alguém vai procurar e vai conhecer o teu canal e vai se inscrever no seu canal tá certo quero agradecer a você senhora você senhor a menino rapaz a moça não é a todos vocês que têm que estar sempre comigo aí não é principalmente ao brasil e normal né normal é agradecer também os estrangeiros que temos aí gente é de 5 a 10 por cento de pessoas é estrangeira em nosso canal certo estrangeira mesmo fora do brasil então estamos aí é calgando né calgando amigos e amigas aí para o nosso país com certeza você vai ter uma esperança um dia de ver algum estrangeiro aí então no seu canal e deixar lá o teu o o seu autógrafo não é beleza quero dizer muito obrigado o bom natal não é feliz ano novo e 2019 estaremos sempre junto como estamos sempre certo estarei assim comentando tudo aquilo que foi de necessário que der para me comentar ajudando a ajudar eu vim que ela tava me aleijada né não gosto nem de falar falar essa palavra mas eu falo para identificar o meu coração então eu quero sim é como se diz é mudando a palavra né é favorecer não é favorecer o teu canal é como sempre favoreço é não estou é ultimamente eu não tô tendo muito tempo mas estarei voltando a fazer umas lives sobre o seu canal e colocando no canal marcos mestre 11 só live só live só live todas lá vão pra lá um dia um dia vou parar como já disse né já estou com o tempo já contado assim não estou doente não gente vai pensar que tô morrendo não não é que eu não tô morrendo não é que eu estou morrendo é que eu preciso é fazer outras coisas diferentes é passear conhecer os meus amigos viajar para a porta para as outras cidades do brasil não é dá um abraço em todos aqueles youtubers está lá com eles então eu preciso de tempo e tempo e lógico cascário né então ajude aí ajuda esse canal é chegar mil inscritos certo que é o marcos mestre 13 concertos marcos mestre 13 concertos não esquece se estiver vendo por uma com esse vídeo aí vai lá conhecer esse canal dê um apoio que é o último canal de marcos mestres no presente beleza gente tô arrepiado eu não quero nem chorar nem pensar um pouquinho vou começar chorar que eu sou meu magoado e a gente ter tão pouca força tão pouco tempo na vida e não poder beijar vocês no canal andar no canal de de vocês todos certo sei que é cada dia que passa a gente vai criando mais mais amigos mais amigas e nosso canal vai tudo crescendo e eu tenho 13 canal então quando eu vou no canal lá dá uma olhada eu fico chorando porque gente ele é muita gente para a gente poder tá visitando mais me desculpe mas aqueles que estiverem comigo no canal me orientando me ajudando aí no comentário agora nos mais recente com certeza eu vou dar sempre uma corrigidinha lá e vou lá ajudar também não é porque não dá para mim a papá é agregar não é todos aqueles que estiveram comigo mas eu estarei mostrando sim na minha live na live de 20 cais eu estarei mostrando boa parte dos meus inscritos beleza gente vou ficar por aqui que eu tenho maior vontade de conhecer você sair desse lado tem vontade de abraçar tenho vontade que vocês venham me conhecer aqui é difícil de vocês virem é difícil de eu ir mas deus é maior e deus vai dar é do meu coração meu coração para o seu coração toda paz toda alegria certo a gente tem que procurar fazer amizade procurar entender as pessoas que são erróneas procurar ajudar o valor irmão procurar ajudar sempre as pessoas que necessitam não é e não procurar ver os defeitos das pessoas como muita gente procura ver não é sempre procurar ver o que a pessoa tem de bom a pessoa procurar ver o que tem de bom para poder incentivar a pessoa a ver mais beleza fica por aqui estamos juntos quem não gosta de mim passa a gostar por favor por favor e conheça melhor que você vai me adorar certo eu te adoro também mesmo você é de outra religião mesmo você e outra nação não é mesmo você é de outro sexo ou de ou de dois sexos é fazer o que é a vida né infelizmente a gente tem que acompanhar a nossa evolução embora às vezes a gente não goste mas a gente tem que aprender a gostar do que é feito para as pessoas que poderiam ser nosso filho poderiam ser nossa filha tá certo eu tenho que respeitar as pessoas para ser respeitado meu muito obrigado que Deus abençoe adoro você sem você aqui eu não sou obrigado vou até chorar obrigado até amanhã amanhã é domingão certo é dia 23 não é dia 23 e 3 24 25 23 amanhã estarei fazendo uma comporta comporta o que que é gente é aquela peça que a gente coloca de frente da porta de aço do lado de fora para proteger as fechaduras para que o bandido ladrão sem vergonha o safado ordinário que devia ser abatido pelo bolsonaro não é não vem aqui a roubar minha porta aqui e dá prejuízo para os meus amigos que deixaram a sua ferramenta para consertar que essa é a minha maior preocupação se roubarem coisas nossa a gente compra de novo mas o que é de cliente eu tenho um mau medo então nós estamos fazendo uma comporta linda eu e da senhora e mais talvez um ajudante que vai vir conosco também amigo nosso não é estarei fazendo essa comporta amanhã estarei filmando de ponta a ponta como você proteger sua porta não vai esperar ser roubado né gente porque eu tava já em planos de fazer tô quatro meses aqui tá entupido de coisas tá entupido de ferramenta tem ferramenta nossa nova para vender tem coisas de cliente tá certo até então é ficar meio difícil da gente não se preocupar com isso sempre me preocupe esses quatro meses não é coloquei um sinaleiro ali para sinalar a hora que a pessoa entra que a gente está aqui no fundo aqui cara sendo roubado como fui não é como roubar ferramenta aqui na frente sem ouvir mas agora eu amarrei tudo amarrei 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 passei arame tudo para que a pessoa não venha a afultar beleza então estarei mostrando isso aí para vocês amanhã de especial se deus quiser né beleza fica com deus e camom o tanque agora good night obrigado minha vontade é duas uma te conhecer aí e pegar o meu carrinho aí tô sem carro agora nessa tô usando carro do filho pegar o meu carrinho e dá um abraço aí aos youtubers do brasil beleza esse é o meu maior sonho eu acho que é o sonho de todos né mas eu tô com 62 eu acho que o meu sonho logo vai se concretizar que eu logo estarei aposentado para atendê-lo abraçá-lo e até já conhecer sua família e estar junto com os youtubers aí beleza sei que serei bem recebido em todas as casas sei que serei recebido em toda cidade com certeza mas o problema é o cascalho que tá pouco e a família tá grande mas nós vamos chegar lá beleza obrigado obrigado aí mesmo muito obrigado não se inscreva não se esqueça se inscreva no meu canal nos 13 canais e se inscreva no canal dos meus amigos e minhas amigas estão embaixo no comentário porque porque ele já acompanha marcos mestre há vários anos há vários meses vários dias então quem está com nós está contigo obrigado obrigado se inscreva estamos juntos obrigado como tanto que eu é diferente mesmo tem jeito não marcos mestre vai ser sempre diferente com você e com todos obrigado Deus abençoe obrigado mesmo